Bom dia, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que é de oitenta por cento a probabilidade de chuva, enquanto o clima-tempo diz que é de oitenta e seis por cento a possibilidade de chover quinze milímetros. Manaus já amanhece de céu nublado. Assim como ontem, o dia fica quente com o bastão de mercúrio esbarrando nos trinta e quatro graus. A temperatura no momento aqui no sítio histórico da cidade é de vinte e cinco graus com setenta por cento de umidade no ar. É domingo vinte e dois de setembro. Chegamos aos duzentos e sessenta e cinco dias do ano e faltam cem para terminar dois mil e dezenove. Dia dos Santos Maurício e companheiros. Comemoramos também o dia do contador, dia do técnico agropecuário, dia nacional da fauna, dia mundial sem carro e o dia nacional da juventude. É o equinócio de setembro, primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte, geralmente ocorrem nesse dia. Contos marcantes da história, em mil novecentos e vinte e seis, um furacão mata cento e cinquenta pessoas e deixa quinhentos feridos em Encarnacion, lá no Paraguai. Em mil novecentos e vinte e oito, o médico e bacteriologista britânico Alexander Fleming descobre a penicilina. Mil novecentos e trinta e dois, o príncipe Abdelaziz Al Saud é proclamado rei da Arábia Saudita. Em mil novecentos e setenta e dois, Perón é excluído das eleições argentinas por não ter regressado ao país no prazo estabelecido. Mil novecentos e setenta e cinco, o presidente dos Estados Unidos, Charles Ford, escapa ileso de um atentado ocorrido em São Francisco, na Califórnia. Mil novecentos e oitenta e oito, a Assembleia Nacional Constituinte aprova o texto definitivo da nova Constituição brasileira. Em mil novecentos e noventa e um, os manuscritos do Mar Morto são disponibilizados ao público pela primeira vez. O que é destaque nesta edição? Bolsonaro vai à ONU na terça-feira para falar de Amazônia e soberania, temas de todos os antecessores. Sem os suspeitos do crime, deputada Fluderlis participa de reconstituição da noite da morte do pastor Anderson, que terminou nesta madrugada. Oito décadas depois, novas descobertas reacendem debates sobre como morreu o Lampião. Cliente da Caixa tem até hoje para liberar saque do FGTS e receber na sexta-feira. Homem se afoga após pedido de casamento debaixo d'água. Discografia, focalizado de hoje em Valdique Soriano, é a maior e melhor revista do rádio que começa agora. É o Jornal da Manhã Especial de Domingo, que está no ar. Vamos começar bem este domingo falando das coisas de Deus. E para falar, está aqui o arcebispo auxiliar de Manaus, Monsenhor Edmilson Tadeu Canavarros. Bom dia. Bom dia, caro radio ouvinte da Rádio Difusora, bom dia Paulo. Pois é, e dois domingos que o Dom Tadeu não apareceu, o Monsenhor não apareceu, não apareceu o Padre Charles, que está também em viagem, e o senhor também estava viajando. Sim, primeiro domingo estávamos em Brasília, que ocorre sempre uma reunião no comecinho de setembro, da Comissão Regional dos Bispos, que trabalham com a juventude no Brasil. Certo, e aí era impossível, fizemos uma viagem ao interior também. Sim, estive em Manaqueri, quatro dias, ali na região da Vila de Januacá, para as Crismas com os Jovens. E lá também pude escutar o programa. É verdade, e muitas pessoas indagando, onde está o Padre, onde está o Monsenhor Tadeu Canavarros, não apareceu mais, mas ele já justificou, e não custa também perguntar sobre o nosso serviço metropolitano, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Está bem, ele participou o tempo todo da nossa Assembleia, que terminou na última sexta-feira, a Assembleia do Regional da CNBB Norte 1, bastante entusiasmado. Na semana também ele lançou o livro sobre as suas crônicas. Também na sexta-feira lá, nós fizemos uma apreciação e um outro lançamento do livro para a igreja toda na nossa região. E está bastante disposto também, nesses dias, né, trabalhando intensamente, e nos enviou para o sínodo amazônico, que começa agora em setembro. Nós, bispos, viajamos a partir do dia três e ficamos lá até comecinho de novembro. E as atividades da igreja neste domingo? Hoje nós temos, pela parte da manhã, um encontro com as novas comunidades. É uma configuração que existe na igreja hoje, já bastante em evolução. Aqui em Manaus tem algumas nascidas aqui mesmo, né? É um estilo de ser igreja a partir da consagração, da recuperação de pessoas em situações difíceis, também pessoas em suicídio, recuperação de drogados, dependentes químicos. Então essas novas comunidades, elas têm despertado hoje no mundo da igreja, essa dimensão de pequenas comunidades, com esse cunho missionário, e com essa capacidade de acolher, gerar comunidade, e ajudar as pessoas no processo da iniciação da vida cristã. O tema da nossa mensagem hoje? Hoje não vamos falar sobre os bens terrenos, a partir do evangelho, Jesus nos ensina como lidar exatamente com esta situação. Vamos ouvir então esta mensagem que nos traz um senhor Edmilson Tadeu Canavarros, em seguida ele fará uma oração e nos dará a benção. O evangelho de hoje nos propõe, pela fala de Jesus no evangelho de São Lucas, através da parábola, um administrador que tinha uma certa quantidade de bens, e alguém é acusado de esbanjar os seus bens, um dos seus funcionários. Ele o interroga, então esse administrador, assim como nós o conhecemos, começou a refletir, o senhor vai me tirar a administração, que posso fazer? Para cavar, não tenho forças, de mendigar, tenho vergonha. E aí ele pensa exatamente em que fazer quando for acusado disso. Nós dizemos que este administrador, ele é esperto, porém, ele chama aqueles que devem o seu patrão e vai fracionando aquilo que ele deveria receber. Então não dá para separar nossa relação com Deus, da relação com os outros e a relação com os bens materiais. Podemos nos perguntar como ser filho de Deus e não ser irmão dos outros? Como ser irmão dos outros e não ser solidário com suas necessidades? como colocar como colocar nossos bens a serviço da vida e da liberdade de todos? Principalmente dos pobres e marginalizados. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Então, caro radio ouvinte, queremos deixar a mensagem diante do evangelho, diante dessa situação concreta, da nossa relação com os bens materiais e podemos perceber que na sociedade onde Jesus nasceu, tudo era muito diferente exatamente da nossa em que nós vivemos. Somente grandes famílias, famílias poderosas em Jerusalém podiam acumular moedas de ouro e prata. Os camponeses mal podiam conseguir alguma moeda de bronze ou de cobra. Nesta sociedade, Jesus, então, fala exatamente dessa questão. Sem terras nem trabalho fixo, sua vida itinerante de profeta dedicado à causa de Deus permite falar com total liberdade. Por outro lado, seu amor aos pobres e sua paixão pela justiça de Deus o impelem a defender sempre os mais excluídos. Jesus nos fala exatamente desta relação com o dinheiro com uma linguagem bastante específica. Chama espontaneamente de dinheiro injusto ou riquezas injustas. Essa é sempre a expressão que ele usa. Parece que ele não conhece dinheiro limpo. A riqueza daqueles poderosos é injusta porque foi de uma maneira acumulada, de uma maneira bastante injusta, porque desfrutam sem compartilhar com os pobres infamitos. Nós percebemos que Jesus chega a dizer àqueles que acumularam assim, empregai vossa riqueza injusta em ajudar os pobres, conquistai sua amizade, compartilhando com eles vossos bens. Eles serão vossos amigos e quando no final da vida o dinheiro já não vos servir para nada, eles vos acolherão na casa do pai. O dinheiro injusto diante de Deus é compartilhá-lo com os seus filhos mais pobres. Bem, nós podemos perceber que as palavras de Jesus não foram bem acolhidas. O evangelista Lucas nos diz que estavam ouvindo essas coisas alguns fariseus, amantes das riquezas e caçoavam dele. Eles não entendem a mensagem de Jesus. Não lhes interessa ouvi-lo falar de dinheiro. Só se preocupavam em conhecer e cumprir fielmente a lei. Consideravam a riqueza um sinal de que Deus abençoa a sua vida. Nós somos seguidores, seguidoras de Jesus. Então, de fato, não podemos fazer qualquer coisa com o dinheiro. Há um modo de ganhar dinheiro, de gastá-lo e desfrutá-lo que é injusto porque esquece os mais pobres. Diante dessa realidade que o evangelho nos propõe, como de fato nós podemos vivenciar isso em nossa vida? Só faz isso quem não hidrolatra o dinheiro colocando no lugar de Deus. Então, radio ouvinte, é preciso escolher entre Deus e o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará um e amará o outro ou se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Possamos celebrar o dia de hoje, o dia do Senhor, celebrar o Deus da vida, o Senhor de todos os dons e os que administram o que possuem a serviço da vida de todos, especialmente dos mais pobres. Queremos invocar a bênção de Deus pela proteção da Virgem Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Imaculada, pedindo ao Pai e resumir toda a lei no amor a Deus e ao próximo, para que realmente possamos cada vez mais observar seus mandamentos. Consigamos chegar um dia serenos à vida eterna. Quero agora deixar a você, a sua família, ao longo dessa semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Abençoe-vos Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana e um domingo muito bom. Fique na paz do Senhor. O domingo só vai estar de volta aqui. Sim. Ouvemos então a mensagem que nos trouxe neste domingo, o senhor Edmilson Tadeu Carnavarros e temos missa daqui a pouco, né? Temos sim. Às sete, trinta. Na catedral. Isto. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Um bom dia. O tempo é muito nublado em Manaus e o vento sopra forte em algumas áreas da cidade. Um ouvinte aqui informa que já presenciou dois acidentes durante a madrugada, colisão com árvores, com uma árvore de um carro e um na estrada do Puraquecuara, onde o carro ficou totalmente destruído. e outro foi na Maneca Chaves com o carro também com bastante avaria. Os acontecimentos é a velocidade e a imprudência. Cinco horas e quarenta e... seis horas e quarenta e sete minutos em Manaus. Seis e quarenta e sete. Vamos às nossas primeiras notícias. O número de casos notificados de malária no Amazonas reduziu vinte por cento no período de janeiro a agosto de dois mil e dezenove em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, foram registrados quarenta e mil e sessenta e dois casos em dois mil e dezenove. Enquanto em dois mil e dezoito os registros foram de cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e seis. A redução é importante principalmente nesse período no qual concentra o maior número de casos. Para reforçar o planejamento estratégico de controle da doença, a FVS realiza de vinte e três a vinte e sete deste mês a reunião de avaliação das ações de vigilância, prevenção e controle da malária no Amazonas a partir de oito horas no auditório da Faculdade Estácio. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram registrados quarenta e um mil e sessenta e dois casos em dois mil e dezenove. Para reforçar o planejamento estratégico de controle da doença, vai realizar este encontro de vinte e três a vinte e sete. O processo licitatório para contratar uma empresa para fazer a cogestão dos presídios do Amazonas deve ser concluído até dezembro deste ano. A informação é do secretário executivo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Tenente Coronel Paulo César. Atualmente, a Humanizare atua em todos os presídios do estado, com exceção do complexo penitenciário Anísio Jobim. A empresa Reviver foi contratada em caráter de emergência depois do cancelamento com a Humanizare após a morte de dezenove presidiários na unidade em maio deste ano. O presídio já havia sido palco de um massacre em dois mil e dezessete sob a mesma gestão quando cinquenta e seis presos foram mortos em uma rebelião que durou dezessete horas. A Polícia Federal indiciou o senador Omar Aziz por suspeita de participar de um esquema de corrupção que desviou pelo menos duzentos milhões da saúde no Amazonas. Os desvios segundo as investigações começaram quando Aziz era governador do estado entre dois mil e dez e dois mil e quatorze. Em nota o senador afirmou que a decisão é absolutamente equivocada em basada em premissas que não condizem com a realidade e não se sustentam juridicamente. Bolsonaro vai a ONU para falar de Amazônia e soberania temas de todos os antecessores. Foi identificado a presença dos dois temas nos discursos do de ex-presidentes na Assembleia Geral. Primeiro a discussão na ONU foi João Figueiredo em oitenta e dois. Bolsonaro será o oitavo. O presidente tem dito que em seu discurso marcado para terça-feira fará uma defesa do que chama de soberania nacional e da atuação do governo brasileiro aqui na Amazônia. Está nas mãos do presidente e da República Jair Bolsonaro a decisão de sancionar ou vetar total ou parcialmente o projeto que altera regras eleitorais projeto lei cinco mil e vinte e nove barra dois é barra dezenove para valerem já nas eleições municipais de dois mil e vinte as novas regras precisam ser sancionadas até o dia quatro de outubro e atenção quem tem conta corrente na caixa e na ZEU entre janeiro e agosto tem até hoje domingo para autorizar o saque até quinhentos reais de cada conta do FGTS e receber o dinheiro na próxima sexta-feira dia vinte e sete. os correntistas que autorizarem a partir de amanhã dia vinte e três e até o dia quatro de outubro receberão só no dia nove de outubro junto com os clientes nascidos entre setembro e dezembro todos os correntistas que autorizarem a partir do dia cinco de outubro recebem até vinte dias depois segundo a Caixa Econômica Federal para quem tem poupança na Caixa o depósito dos valores será feito automaticamente e não precisa autorizar quem não quiser tirar o dinheiro precisa avisar o banco até o dia trinta de abril para que o valor volte ao FGTS abril de dois mil e vinte o homem investe veículo contra a mesquita na França não houve vítimas felizmente motorista se feriu com uma arma branca e foi preso rapidamente ele será examinado por psiquiatra pessoas estavam dentro da grande mesquita de Colmar perto de Estraburgo quando o carro atingiu a entrada do local um homem americano se afogou após pedir sua namorada em casamento debaixo d'água lá na Tanzânia Steven Weber e sua namorada Kenesh Antwine estavam em uma cabana submessa no Manta Resort perto da ilha de Pemba as imagens mostraram Weber mergulhando para pedir Antwine em casamento no vídeo Weber segura um bilhete contra a janela de vidro da cabine enquanto Antwine observa por dentro Antwine confirmou a morte de Weber em um post no Facebook e disse que ele não voltou mais das profundezas o Manta Resort disse a BBC que Weber se afogou tragicamente enquanto mergulhava sozinho fora da cabine subaquática a polícia civil realizou na madrugada deste domingo no Rio a reconstituição da morte do pastor Anderson do Carmo ocorrido em dezesseis de junho em Niterói na região metropolitana do Rio de Janeiro no total catorze pessoas participaram da reprodução simulada incluindo a própria deputada federal Foderlis do PSD mulher do pastor os filhos acusados de envolvimento no crime se recusaram a participar ao final dos trabalhos que duraram cerca de seis horas a delegada Bárbara Lomba afirmou que foi possível identificar algumas contradições segundo Lomba Flor de Elias manteve grande parte do que já havia dito anteriormente em depoimento mas em alguns momentos disse não se lembrar do que havia acontecido no dia do crime Lucas dos Santos que é filho adotivo do casal e está preso acusado de conseguir a arma do crime desistiu de participar quando já estava no local Flávio dos Santos filho biológico de Flor de Elis e apontado pela polícia como autor dos disparos foi levado por policiais ao local durante a madrugada mas como a defesa já havia adiantado ele também se recusou a fazer parte da reconstituição os principais jornais do país e seus destaques de capa neste domingo o Globo do Rio de Janeiro o ABRJ reage a morte de criança no alemão e critica a política de segurança no Rio Folha de São Paulo dublês de ministro general assumem articulação política de Bolsonaro o Estado de São Paulo promessa de afagos teria convencido Bolsonaro a aceitar jantar com Trump Planalto Central Correio Brasiliense Bolsonaro tem até quatro de outubro para sancionar mudanças na lei eleitoral Valor Econômico Huawei e China Moble podem se unir em proposta pela Oi diz Jornal Estado de Minas idosos promovem noite de orgia e são expulsos de asilo Jornal do Comércio no Recife Processão reverencia cem anos da coroação da padroeira do Recife o Antaleza Diário do Nordeste advogado suspeito de matar empresária tentou orientar depoimento desempregada a polícia Porto Alegre zero hora Luciano Huck intensifica a articulação para ser presidenciável em dois mil e vinte e dois edições impressas locais que chegam a nossa redação em tempo nunca houve tanta transparência a crítica Zona Franca encara dois mil e dezenove com pé no freio seis horas e cinquenta e seis minutos em Manaus ontem tivemos futebol e o campeonato brasileiro teve Botafogo e São Paulo o São Paulo venceu Botafogo por dois a um lá no Rio e o jogo foi realizado às onze horas da manhã com transmissão da rádio difusora o Cruzeiro foi derrotado em casa pelo Flamengo por dois a um e libera tranquilamente o campeonato brasileiro o Corinthians venceu o Bahia por dois a um e o Santos mais uma vez ajudou o Flamengo Santos zero Grêmio três Grêmio deitou e rolou ontem lá em Santos na baixada contra eh o time de Pelé três a zero no Santos a rodada será complementada hoje com estes jogos dezesseis horas eh Vasco e Atlético do Paraná Portaleza e Palmeiras CSA e Ceará mais tarde às dezenove horas dezoito horas Manaus vão jogar Goiás e Fluminense Vamos falar aqui um pouco sobre a linha do Equador porque ela é muito mais antiga que o país de mesmo nome o conceito de uma linha que dividia a terra em duas metades surgiu na antiguidade como uma linha que cortava o céu e o separava em dia e noite o círculo que iguala o dia e a noite em latim Equator de Enoctis eh no século três antes de Cristo o matemático grego Erastostesnis mediu a circunferência da terra e dividiu o mundo em um sistema de retas pelas paralelas mas a linha do Equador da época passava pela ilha de Rhodes já que o mundo conhecido de então era bem pequeno por volta de vinte e cinco depois de Cristo o geógrafo romano Pomponius Mela propôs dividir a terra em uma região quente central e duas frias nos polos nas grandes navegações em mil quinhentos e vinte e seis os europeus chegaram ao país que hoje conhecemos como Equador quando a região integrava o Império Inca o atual conceito da linha surgiu em mil quinhentos e noventa com a projeção de Mercator que dividiu o mundo em dois hemisférios com uma linha que passava pela então colônia espanhola que acabou se chamando Equador e são vários os países que são cortados pela linha do Equador na África São Tomé e Príncipe Gabão Congo República Democrática do Congo Quênia Somália e Uganda na América do Sul Brasil Colômbia e claro o Equador Música 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 Vamos interagir com os nossos ouvintes quem acompanha todos os domingos e todos os dias o Jornal da Manhã é o Almir lá do Almir Cabeleiros o Jassa do Norte na Ramos Ferreira Jerusa Santos com quem estive neste final de semana eh quem mais o Raimundo Silva e a dona Ametista bom dia Raimundo Silva doutor Raimundo Silva e a dona Ametista doutora Ametista também que acompanham o Jornal Especial de Domingo muito obrigado pelas palavras Raimundo Silva Nicolau Libório bom dia pra você eh o Julinho e a Tatiane lá do Bradesco Prime eh também lá do Boulevard e o Julinho que é o nosso grande ouvinte já de anos aqui do Jornal da Manhã a dona Adriana e a dona Juscelina Aprijo que acompanham o jornal deixa eu ver quem mais aqui a dona Iracema o seu Antônio em Manacapuru oi José Alberto Zeguidegue dona Gui e a pequena Cristina que está em Manacapuru José Alberto Zeguidegue é o nosso correspondente outro correspondente é o Valdino Castro da Urucara FM que está acompanhando o jornal Ariel Caleb um beijo bom dia pra ti é pequena Thaila o bebê prodígio Paulo Tasso o homem das cinco da manhã eh Jander Nobre a Suelen e o Benjamim que estão lá em Itacoatiara deixa eu ver quem mais aqui oi bom dia Jovanca bom dia ao Antônio e pra Joana e também o Francisco que estão lá em Curitiba a Andresa bom dia pra ela a Andréia que está lá em Brasília a Adriana que daqui a pouco vai pra São Paulo a Débora a Maria Eduarda o Guilherme o Gabriel deixa eu ver mais aqui o Clóvis Amaral o nosso querido Aranha Negra o lendário goleiro do Rio Negro Flávio Seabra e a Dona Eneira Pacífico Seabra bom dia pra vocês Dona Naí Dona Renê lá no bairro do Alvorada Dona Terezinha do Cartório meu querido Luiz Costa Dona Terezinha Ricardo Dona Jussara aqui na vinte e quatro de maio Antônio Costa bom dia pra você Donato Lopes bom dia Janete Amorim lá em São José do Mipibu no Rio Grande do Norte no Sossego da Miss bom dia Janete pra ti deixa eu ver quem mais Raimundo Rocha é o Raimundo Baré João Santana e Dona Lúcia José Pinto Tera professora Fátima Farias lá na rua Polinã João Vitor Giovana Rebello doutor Mária Amorim dona Macrina bom dia dona Conceição Paiva que está acompanhando também o jornal dona Flora a dona Lauridete Regis e lá no residencial Tapajós bom dia pra ela a Lime Nelma deixa eu ver quem mais aqui é a dona Luciana o pequeno Zeus outro filho Mateus e o marido Luiz Márcio bom dia pra vocês aí no bairro da Redenção Raimundo Costa Ramos lá em Urucurituba Alfredinho alegre Alfredinho Flamengo está deitando e rolando e também o Antônio lá do sindicato dos radialistas vamos então homenagear hoje o grande aniversariante de ontem e você que é aniversaria sinta-se abraçado aqui pelo nosso jornal especial de domingo por todos da Rádio Difusora vida longa para todos ontem foi o aniversário do meu querido amigo Luiz Costa Luiz Costa aniversariou ontem lamentavelmente Luiz mais uma vez não pude comparecer ao teu aniversário Luiz inclusive já me reclamava que no ano anterior eu não havia comparecido e ontem não foi diferente foi um sábado meio difícil pra mim eu não pude comparecer ontem à noite as bebemorações do aniversário do Luiz Costa aqui na mansão da vinte e quatro de maio desejo a você muita saúde vida longa e precisamos de você ao nosso lado Luiz Costa que é meu amigo particular e desejo a ele muitas felicidades hoje foi alvo das homenagens da dona Teresinha sua esposa também é do filho e da Nora um grande abraço a você aí Luiz Costa na vinte e quatro de maio Antônio Costa que é irmão dele também estava muito alegre com o aniversário do irmão tapete vermelho para o Luiz Costa parabéns parabéns difusora lhe deseja parabéns parabéns difusora festeja com você às sete horas e sete minutos eu quero compartilhar com vocês aqui o que o Luiz Costa me postou através eh whatsapp essa semana achei muito interessante e vou ler pra vocês eh esta história um pobre fazendeiro escocês enquanto tentava ganhar a vida para sua família ouviu um grito de socorro vindo de um pântano próximo ele largou as ferramentas e correu para o pântano lá ele encontrou um menino até a cintura no estrume negro e úmido gritando e lutando para se libertar o agricultor salvou o menino do que poderia ser uma morte lenta e terrível no dia seguinte uma carruagem elegante chegou à fazenda um nobre elegantemente vestido saiu e se apresentou como o pai do menino que o fazendeiro ajudou eu queria compensá-lo queria recompensá-lo disse o nobre você salvou a vida do meu filho se não posso aceitar um pagamento não não posso aceitar um pagamento pelo que fiz respondeu o agricultor escocês naquele instante o filho do fazendeiro chegou à porta da cabana é seu filho? perguntou o nobre sim o fazendeiro respondeu com orgulho eu proponho fazer um acordo permita-me fornecer a seu filho o mesmo nível de educação que meu filho irá gozar se o menino se parece com o pai não duvido que ele cresça para se tornar um homem de que nós dois nos orgulhemos e o fazendeiro aceitou o filho do fazendeiro cursou as melhores escolas e com o tempo formou-se pela faculdade de medicina do hospital St. Mary lá em Londres ele passou a se tornar conhecido em todo o mundo como o renomado doutor Alexander Fleming pois é, ainda pouco falamos aqui dele o descobridor da penicilina anos depois o filho do mesmo nobre que foi salvo do pântano adoeceu com pneumonia o que salvou sua vida dessa vez? a penicilina você sabe qual era o nome do nobre? Sir Randolph Churchill só isso Sir Randolph Churchill e o nome do filho dele? Sr. Winston Churchill alguém disse uma vez o que vai voltar o que vai volta multiplicado então trabalhe como se você não precisasse do dinheiro ame como se você nunca tivesse se machucado dance como se ninguém estivesse assistindo cante como se ninguém ouvisse viva como se fosse o paraíso na terra esta é a semana internacional da amizade que passou aí e essa mensagem é muito bonita e compartilhei com vocês daqui a pouco eu vou falar aqui sobre os antigos lugares aqui eh do Amazonas é uma salada de Manaus décadas de sessenta a oitenta quem me postou foi a Janete Amorim que mora lá em São José do Mipibu lá no Rio Grande do Norte a quem eu agradeço ela mandou pra mim aqui eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco estamos às sete horas e dez minutos em Manaus ah isso logo após o jornal especial de domingo quem vai chegar aqui é Jurandiveira que vai apresentar o domingo é nosso existe aí agora muitas controvérsias meu caro Hernandes Sampaio sobre a morte do Lampião mais de oito décadas se passaram e a história ainda não chegou a conclusão de como Virgulino Ferreira da Silva o Lampião foi morto o debate ainda rende entre pesquisadores de cangaço e segue longe de um consenso sobre como se deram os últimos suspiros de Lampião até mesmo quem duvide de sua morte uma novidade trouxe mais elementos a um debate que parece não ter fim conta-se de uma perícia feita nas roupas e objetos que estavam com Lampião no dia da emboscada policial na Grota do Angico Sertão de Sergipe em vinte e sete de julho de mil novecentos e trinta e oito após as mortes das cabeças de Lampião sua mulher Maria Bonita e outros cangazeiros foram cortadas e expostos em público como troféu lá no Recife as peças estavam guardadas intocáveis até então no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas inclusive eu estive visitando esse local como a operação que caçou o cangaceiro na Caatinga feito pela Polícia Militar do Estado de Alagoas herdou material e o guarda como relíquia até hoje isso cangaceiro que andou lá pela Caatinga a análise foi feita pelo perito Vitor Portela do Instituto de Criminalística de Alagoas a BBC News Brasil teve acesso ao documento inédito datado de dezenove de julho de dois mil e dezenove que atesta que Lampião teria recebido três tiros mas a morte do rei do cangaço apresenta teses e mais teses uma delas é que Lampião e o bando foram envenenados antes do tiroteio e que a polícia disparou contra o grupo já morto a quem defenda que o rei do cangaço não morreu em Angico mas sim um sósia o verdadeiro cangaceiro teria morrido com cem anos lá em Minas Gerais na publicação o pesquisador do cangaço afirma que Lampião morreu com um único tiro disparado a oito metros de distância pelo cabo Sebastião Vieira Santos a versão ainda diz que o tiro certeiro foi dado de fuzil conforme relatado pelo próprio policial alagoano autor do disparo que o procurou quando estava com a doença terminal em dois mil e três para revelar o que seria o maior segredo a BBC News Brasil o perito disse que de imediato aceitou a missão ainda em dois mil e dezoito ele iniciou ele iniciou a análise do punhal das nas cartucheiras e nos bornais os bornais tipo de bolsas usadas pelo cangaço de Lampião segundo ele foram percebidos pontos de impacto e perfurações dos materiais utilizados sete horas e treze minutos em Manaus agora sim a Janete me mandou e eu vou agora também compartilhar com vocês a salada de Manaus nas décadas de sessenta a oitenta alguns lugares aqui que muitas pessoas não tiveram oportunidade de conhecer e para que vocês tomem conhecimento do que existia aqui quem nasceu em Manaus ou aqui viveu nessas décadas com certeza os nomes que servem de ingredientes da nossa salada e tem tudo a ver lembra do nosso passado, da nossa infância, adolescência e no início da nossa maioridade vamos conferir alguns lugares, algumas coisas que já aconteceram aqui esse aqui até ainda existe, do Blue Beers, o de Rocks, os embaixadores eram grupos musicais, Domingos Lima e conjunto de Senhores de Golden Boys, Bancrévia Clube, Shake Clube, Moranguinho, Boate dos Ingleses eu vou Janete, Boate dos Ingleses, Barés Clube, Danilos Clube, Rio Negro Clube, União Esportiva, Ideal Amazon Hotel Clube, Crocodilos, Mendes Bar, que funcionava ali embaixo do antigo Hotel Amazonas Cabana dos Barés, Cabana dos Barés, Cabana dos Barés, Chaim, Jamber, Manuel Batera Salim Gonçalves, que foi um cantante, inclusive aqui da Rádio Difusora Izinha Toscano, Cátia Maria, que está Dodói, Abílio Farias, Maranhense a Maranhense era um tradicional, foi um tradicional restaurante aqui na Eduardo Ribeiro tive a oportunidade de frequentar, inclusive Canto da Peixada, Solar do Olímpia, Garfo de Ouro, Restaurante Tucunaré Frial, Lobos, Agogô, Galetos, Insinuante, Lanchonete Acapulco Clube, Jerusa Santos, lembrando do Acapulco, inclusive na sexta-feira Guaraciaba, Kitandinha, Cananga do Japão esse aqui, o Hernando Sampaio esteve muito por lá Salamandaia, foi? Salamandaia Tia Chica também? Tia Chica, ele foi Lá hoje, não conheci muito não, Maria das Patas Também, Ângelos, Verônica, Selvagem, Alonso Osbar, Rosa de Maio Piscina Clube, muita gente está dizendo que nunca passou nem por perto desses locais Chica Bobó, Xangrilá, Patrícia Bar, Tia Raí, Poço de Caldas, Floresta, Genorreia, Bonorreia até esse existia, não é? Existia assim, hein? Gonorreia é chato, cabeça de galo, pó de arroz, mococa, mata-mata, madeira, astride, manteiga, Lilo Box Olha o Globox, que fazia programa aqui na Rádio Difusora também Pepeta Clos, Bado Armando, que ainda existe Bados Cornos, ainda existe Bados Cornos? E muito, não é? Alex Bara ainda existe Deixa eu ver quem mais aqui Cachucha, Catequero também existe Jangadeiro existe Pinguim, Natália, Oriu Cocal, Cerveja XPTO É a cerveja de antigamente Batida de Mangarataia Ministre, Cigarro Gaivota, Babaco de Cordas E deixa eu ver quem mais Guaranás, Guaraná, Luzéia, Baré, Magistral, Merinda Tinha X-Nove X-Nove era cerveja Leão da Amazônia, Otinha, Melo, Mato Otinha, Melo Matos Papagaio do Russo Sem, Cozama e Apetec São órgãos da energia elétrica, da água e da previdência Casa 22 Paulista Casa Tem Tem Esquina das Sedas Lobras, Canto do Fuxico Mocó, Rodoê, que é o nosso porto Galeria Avenida Alfândega, está aí Pague Leve Frial Delegado do Diabo Gente que foi conhecida aqui Bombalá Carmen Doida Gaivota Xerife Negra Maluca Hospício Eduardo Ribeiro Violão do Rochinha Seresta Festinha do Acoxo Tiba Simões Orlando Sete Cordas Moisés Aí os carros Opala, Kombi DKV, Chevette Rural, Willis Busca Carroça Ônibus de Madeira Carrapeta Goiaba Nacionalino Torcida Galo Gay Boca de Bilha Conhecido torcedor do Nacional Parque Amazonense Colina Que é o estádio Ismael Benigno O Tartarugão O Rivaldo Lima O Cachorro Quente Todo mundo conheceu Disco Voador também Olímpico Clube Ferroviária Rio Negro São Raimundo Farte Nacional América Sul América Fada FAP A Cleia Arnaldo Santos Nosso companheiro aqui da Rádio Difusora Um bom dia pra ele Leal da Cunha Que já se foi Foi comentarista e jornalista Belmiro Vianês Também que foi comentarista E que também Já se foi Foi morar em outro lugar Carlos Amite Já está morando em outro lugar também Flaviano Limongi Também Edson Piola Está aí Afonso Marialvo E já morreu também Pepeta Clóvis Clóvis Deixa eu ver quem mais O Clóvis Ainda pouco falei nele aqui Santarém Vamos falar de cinemas Cine Guarani Odeon Ében Avenida Popular Politeama Ideal Vitória que ficava lá É em Educandos Já o Peixeiro que existiu Juizado de menores Todo mundo tinha medo É Dona Laiar Zorro Durango Kid Os três patetas As rádios Rio Mar Difusora Baré Tropical Clônica do Meio Dia Aqui na Rádio Difusora Com José Cláudio de Souza TV Educativa Juricaba Coisa de antigamente Sadir Rawashi Josué Cláudio de Souza Fundador da Rádio Difusora Bebe Risado Que ainda está aí Jornal do Comércio A Crítica A Notícia Corrida Sherpinto Godô Corredor Evandro Carreira Deixa eu ver quem mais Fábio Lucena Jefferson Pérez Plinho Coelho Gilberto Mestrinho Coronel Teixeira Canto do Quintela São algumas coisas aí Que aí é pra gente relembrar E tem muitos aqui Eu passaria aqui amanhã todinho Lendo Estas relíquias de antigamente E aí muitas delas ainda persistem Estamos às sete horas e vinte minutos em Manaus Estou esperando aqui o Jornal de Vida Pra gente conversar sobre o assunto Ontem foi acontecer o dia do Radialista A comemoração do dia do Radialista Ainda hoje acaba gerando muita confusão Por anos e anos a data era lembrada no dia vinte e um de setembro Entretanto Uma lei federal assinada em dois mil e seis Transferiu para sete de novembro O dia que homenageia os radialistas A curiosidade é que com a alteração Muitos passaram a comemorar o dia do radialista em duas datas Me diz aqui o Luiz Costa Que a história teve início em mil novecentos e quarenta e três No primeiro governo de Getúlio Vargas O então presidente sancionou uma lei Em que fixava um piso salarial Ou remuneração mínima para os profissionais da categoria A data vinte e um de setembro passou a ser comemorada Em alusão ao histórico decreto Consta que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi quem realizou as primeiras comemorações Para o dia do radialista Ainda na década de quarenta Em dois mil e seis O presidente Luiz Inércio Lula da Silva publicou a lei número onze mil trezentos e vinte e sete Que institui sete de novembro Com a data de comemoração oficial do dia do radialista A mudança aconteceu em decorrência a uma homenagem ao músico e radialista Ari Barroso Barroso nasceu no dia sete de novembro de mil novecentos e três em Umbá, interior de Minas Gerais Autor de sambas como Aquarela do Brasil de mil novecentos e trinta e nove Foi compositor Que revolucionou a música brasileira Sua paixão pelo rádio foi verificada principalmente na Rádio Tupi Onde produziu e participou de vários programas e ainda foi locutor e cronista esportivo Mesmo com a mudança imposta pela lei de dois mil e seis Os radialistas utilizam ainda hoje as duas datas para comemorar a lei tradicional do dia do rádio Vinte e cinco de setembro Ainda tem o dia do rádio E tivemos aí também outras comemorações relacionadas ao vinte e um Além do dia do radialista, ontem também foi o dia do auditor fiscal Que foi instituído desde dois mil e nove É o dia vinte e um de setembro é o dia do auditor fiscal A data foi escolhida em razão de comemoração ao dia de São Mateus São Mateus era cobrador e arrecadador de tributos O exercício da sua profissão exigia rígidos controles Os quais se refletiam na formulação do documentário contábil Sua exibição e sua revelação A propósito do dia vinte e um Na última sexta-feira a Câmara Municipal de Manaus Atendendo uma propositura do vereador Nós tivemos ali uma sessão especial Tivemos uma sessão especial em homenagem Totalmente um dia totalmente dedicado ao rádio E foi uma manhã muito bonita proporcionada pelo vereador Elias Emmanuel A quem eu agradeço mais uma vez Tive a oportunidade de pronunciar ali E nessa solenidade bastante concorrida Em que me foi concedido Uma homenagem Que me foi concedida ali A medalha de ouro Cidade de Manaus Solenidade concorrida como disse Outros companheiros também foram homenageados Como Júlio Oliveira E o Abelardo de Almeida Passo Outros receberam diplomas Como a minha querida amiga Jerusa Santos Que esteve presente Eu tive a possibilidade de me pronunciar E a medalha de ouro Cidade de Manaus Me foi aposta pelo Josué Filho Conselheiro do Tribunal de Contas Nosso companheiro aqui da Rádio Difusora E que naturalmente é o grande chefe aqui da empresa O José esteve ali e fez um bonito pronunciamento Quero agradecer também ao José Filho Pelas palavras também E também agradecer ao Valdir Corrêa Que fez uma mensagem muito bonita também Aos homenageados Foi uma manhã muito bonita Tive a oportunidade de falar também Em nome do sindicato dos radialistas Do qual eu sou o seu presidente Dizendo que foi a primeira vez Que um parlamentar Resolveu Ele também como radialista Homenagear os profissionais da comunicação Até então não tem informação De que havia acontecido outra Outro dia igual a esse Esse foi um dia ímpar Proporcionado pelo Elias Emanuel A todos os profissionais da comunicação Os homenageados Além de do Paulo Guerra O Jurandir Vieira E o Abelardo Pass As homenagens também que foram proporcionadas Pelo professor Gideon Amorim E pelo também vereador Roberto Sabino Respectivamente Quero agradecer mais uma vez Ao Elias Emanuel Por esse Por essa medalha de ouro Cidade de Manaus A maior comenda do parlamento Me Desejar pra ele também Que tenha um mandato Como tem feito até hoje Sempre voltado para os interesses do povo Ele que é fluente também Na fala já que Aprendeu muito no rádio E eu o conheci ainda Lá na Rádio Nacional Há cerca de trinta anos Um grande abraço ao Elias Um bom domingo pra ele E pra família dele Mais uma vez Parabenizando a todos os homenageados E o Paulo Guerra em particular Muito obrigado Obrigado a todos aqueles Que compareceram ali Meu amigo Luiz Costa Esteve ali com o seu Antônio Meu tio Luiz Mitoso Esteve ali Estava te aguardando Jorandia Pra gente falar um pouco Sobre a grande festa Da sexta-feira E as minhas filhas Estiveram também lá Deixa eu ver quem mais Aqui Muita gente esteve Senta aí por favor Jorandia Isso não te aborrece E o A Jerusa Santos Foi homenageada E foi um momento De muita emoção Principalmente Em ver ali A minha querida amiga Jerusa Santos Tive a oportunidade De pronunciar E dizer que A conheci Quando eu tinha onze anos de idade Há muito tempo Foi um momento De muita emoção Jorandia também se emocionou Não foi Jorandia? Foi o final né? É porque é muito É uma homenagem dessa Para o lugar Quantos constelentes Estão no nosso lugar né? Nós estamos Um dos privilegiados De merecer essa honraria Enquanto vivos né? E é como disse o Elias Olha Paulo Não adianta eu morrer E colocar o nome da rua O nome da praça Praça Paulo Guerra Nem pega bem Praça Jorandia Não pega bem também Ah então ficou Uma homenagem muito justa E perfeita Eu achei pela responsabilidade E foi a primeira vez Que se fez isso né? Foi Exatamente Foi a primeira vez Mas a câmara Nós fomos privilegiados Pelos nossos amigos Que tiveram presentes Todos os nossos amigos A nossa família A Joyce A Jória A Vanessa Que tiveram presente E a presença do nosso diretor José Filho Pois é José fez um lindo pronunciamento Exatamente E confessou que é o mais velho de todos Isso Nos confortou um pouco Nos confortou muito É verdade É verdade Uma homenagem inesquecível né Sem dúvida Muito emocionante A medalha de ouro Vou te contar E nos tornou mais amigos da câmara E dos responsáveis Por essa homenagem Eu tive Eu tive oportunidade Era um pensamento do Elisa Há muito tempo atrás É verdade Mais de cinco Ele já falava nisso Homenagear a pessoa da rádio difusora É um trabalho que a rádio tem Não é só o Josué Não é só o Jurandia Ou o Paulo Guerra Mas a rádio difusora Presta a sociedade amazonense O que ela achou exatamente É moldarmos Com essa responsabilidade De rádio Que Como dizia O velho jargão nosso Do seu Josué Cláudio de Souza Emissora do povo e de Deus Essa é uma característica Antiga do seu Josué Uma emissora do povo e de Deus E ela continua com esse Com esse objetivo De ser do povo e de Deus E estar servindo De entretenimento E ao mesmo tempo De informar Doutor Raimundo Silva Que foi um dos grandes magistrados Do Estado Está aqui dizendo Que a homenagem foi justa E que ele não foi Porque não tomou conhecimento antes Mas foi também Eu não tive oportunidade De convidar todos os meus amigos E lamentavelmente Eu não tive oportunidade Alguns amigos da maçonaria Estavam presentes É, mas eu Na próxima homenagem Eu devo ser Devo receber Também na Assembleia Legislativa Uma homenagem E vou convidar todos os amigos Aí me convida Ah, você será meu convidado Você sempre será meu convidado Eu tive a oportunidade De falar ali Eu falei até demais Não é, Júlio? Foi Falei muito Mas fez uma colocação As colocações que merecia ser colocada É verdade Porque as pessoas também Era um dia dedicado ao rádio Eu sei que eu me prolonguei um pouco Falando até eu chego Chegou um funcionário Ele colocando lá tempo pra mim Eu já havia falado demais Eu acho que foi o Otávio O Otávio O Otávio que é casado com a minha prima Ele vai ficar cansado Pois é Ele vai ficar cansado Ele vai dizer Fala só três minutos Ele vai pedir de mim Pois é, ele não falou isso pra mim não Mas eu Eu fiquei ali Falando sobre A evolução da comunicação Eu tinha que falar sobre isso É uma atividade É porque eu comecei Na realidade Na oficina do jornal Como eu disse Um aprendiz gráfico E depois eu fui por acaso pro rádio E É uma história longa E passou aí Eu fui telegrafista Na Estrada de Ferro Brasil Central Pouca gente sabe disso E Era uma história que eu precisava contar ali Eu acho que é mais do que a gente Sem dúvida Uma história que eu precisava contar ali A evolução da comunicação Passei por cima de muita coisa, né? Tivemos ali Fax, Telex Rádio Escuta Eu fui Rádio Escuta É Rádio Escuta Rádio Escuta é uma grande escola É uma grande escola Porque você, por exemplo Ouve É ouvindo inclusive as pronúncias É, exatamente E você é uma grande escola A gente ouvia muito Sem dúvida Alguma voz da América Pra eu pegar o resultado de loteria esportiva Era difícil naquele tempo Não tinha internet Era muito difícil Eu ficava com fone no ouvido Ouvido no rádio Era Globo que a gente ouvia É Há tantos ganhadores Não mais um E fugia Era muito difícil Era muito difícil Mas Rádio Fomos, como disse o José Neto Fomos medalhados Merecemos Nessa Olimpíada de comunicação Merecemos a medalha de futebol Verdade Verdade Que é da difusora Essa medalha Tem dúvida Virou de um bom programa pra ti daqui a pouco Sete horas e quarenta e três minutos em Manaus A senhora tinha um Mandou aqui Ela acolheu do Blog do Rocha Ouvinte lá de São Paulo O Vanderberg Ele é sobrinho do Davi Rocha Inclusive É, ele mora há vinte e cinco anos em São Paulo E pediu Olha, o Blog do Rocha Viu, Vanderberg Blog do Rocha Você pode acessar Foi aqui A Janete me informou aqui E você pode acessar aqui Gerais ali Toda essa salada O Girondi lembrava de outras, né, Girondi? É o canto do Fuxico, né? O famoso canto do Fuxico Onde se encontrava os intelectuais da cidade Aqui, é, pois é A Henrique Martins Ela tem que colocar uns ventiladores aí Porque fazia muito calor Livraria acadêmica Livraria colegial Livraria escolar Sério Famosos É verdade Café da Paz Café da Paz Nossa, famoso de Manaus Tinha o satélite, né? Satélite, é Satélite Os caras do Banco do Brasil, né? Era o satélite É A ABB, o Barés, né? Isso A ABB, o Barés A Feira da Paner Também conhecida como Panair, né? Feira da Panair Quando o avião caiu era Panair, né? Era Era Mas aí na realidade é Panair mesmo E... Pois é, Girondi São algumas coisas de antigamente Eu tava lembrando, Girondi, também Das empresas de ônibus de Manaus, não é? É Muita gente sabe que o governo já teve uma empresa de ônibus, né? A TransAmazon Primeiros ônibus aqui, os mais modernos Transporta Amazô Não, Transporta Amazô Transporta Amazô Transporta Amazô Foi o Benevide que tomou conta Transporta Amazô E os ônibus eram todos Mercedes, né? Era Mercedes, né? Aqueles ônibus rabo quente que panavam Porque o motor era atrás, né? Era atrás, né? Era atrás E tivemos ali o Zé Pilim também, né? Zé Pilim Zé Pilim Zé Pilim Era o único ônibus do Zé Pilim que tinha mandado É, o meu avô inclusive participou da construção dele E Os ônibus de madeira, né? É, mas era um Zé Pilim mesmo, né? Era um avião mesmo Todo mundo queria andar, né? É, bonito Os ônibus Grandes Eu lembro de outras empresas aqui Ana Cássia Ana Cássia do Batará Do Batará Foi dono do Diário do Amazonas E que foi a maior empresa de transportes, eu acho Aí tinha o Monte Ararate O Monte Monte Ararate Três montes Monte Everest, né? Radiante Radiante Tinha Radiante Tinha Confidência que era um dos mais modernos aqui É Ia por aí, Viação México Viação México Viação México Deixa eu ver aqui Os bondes, né? Sim A era dos bondes A era dos bondes Pode subir Eduardo Ribeiro Passava pela Silva Ramos É, ele ia até Ia bater lá no hospício Só até ali Hospital Colônia do Eduardo Ribeiro Que se chama de hospício É por ali Mais do que isso, não É É verdade Mas eu cheguei a andar de bonde, inclusive Mas ela conhece tudo, hein, rapaz? É Sabia de quem era a boate Ângelo? Ângelo era do Zé Maria Pinto Que trabalhou aqui na Rádio Difusora Era dele Era do pai dele O pai dele morreu e ficou pra ele Zé Maria e Alfredo Eram dois irmãos Zé Maria e Alfredo Pois é O Ângelo era dele Falamos aqui no Salamandai também Que ela lembrou, não é? É No Ângelo do Sr. Rafa E onde Carlos Carvalho trabalhou? A voz da Amazônia? A voz da Amazônia Aqui no Eduardo Ribeiro É A homosíssima voz da Amazônia A voz da Amazônia, do Cláudio, né, inclusive É verdade Tá bom, Jorandinho, daqui a pouco você chega aí com o Domingo é Nosso Ouvinte também lembrou O tempo tá chovendo já no centro da cidade Tá chovendo já, né? Muita gente perguntando da chuva Já tivemos informações que ventos fortes Estão acontecendo lá pelas bandas do Rio Preto Com muita chuva Na área também Muito cuidado quem vai viajar pela estrada nesse instante Que está chovendo Tem cara que se bate sem chuva, imagina com chuva Pois é, nos 40 graus, né? Imagina com chuva Toma muito cuidado Mas, Jorandir E o ouvinte também O Anerberg lá que Lá de São Paulo Diz que tem saudade do José Filho Com Domingo é Nosso Domingo é Nosso Marco Monte, né? É, fica a Valcante também É, fica a Valcante A hora do rock O lugar fez a nossa, não é? É, sua tarde preferida A tarde preferida E o Cavalcante era a hora do rock Joaquim Marinho Joaquim Marinho Pois é Alguns morreram Outros estão a caminho Mas é por aí Mas é isso aí A gente pensa que tá viva? É, a gente pensa que tá viva Jorandir, quando eu passo todas as madrugadas ali por volta de uma hora da manhã A porta do cemitério São João Batista Parece que tem um ímã por ali Eu já passo a toda velocidade Mas é por aí Tá bom, Jorandir? Muito obrigado Nós estamos chegando ao final dessa edição Estamos chegando ao final dessa edição especial de domingo do Jornal da Manhã A maior e melhor revista do rádio Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo hoje É, deste Jornal Revista E queremos agradecer a todos Mandando um bom dia para todos os amigos aqui na pera do artesanato Eduardo Ribeiro Hoje um tanto prejudicado pela chuva Os taxistas que estão aqui em frente ao Palácio do Comércio Você que também está ouvindo a gente em todo o estado Nos municípios, nos beiradões, nos lagos, nos igapós E em todo o Brasil E em todo o mundo Através das redes sociais A operação de áudio A compilação também é aqui da discografia Foi do Hernandes Sampaio e do Ismael Moura O Hernandes Sampaio que está inclusive aqui na sonoplastia A apresentação foi de Paulo Guerra Vinte e quatro horas no ar Difusora FM E em todo o mundo Eu sou um bom dia Eu sou um bom dia